Fala galera! E aí, tudo certinho? Legal! Hoje eu, Saber, o Dinossauro Leitor, gostaria de inaugurar o quadro Saber Ser do Bem. Um quadro que irá mostrar atitudes bacanas, que merece os nossos aplausos. E neste primeiro quadro temos a mamãe Elane Lopes, incentivando seu filho João Luiz a superar os seus medos e se tornar um verdadeiro herói. Assiste aí galera! Eu garanto que vocês vão gostar! Não, não, não! Você me ajuda! Você não segue esse caminho! Vai sim! O que está atrás de você? Desce o que está conseguindo, Jesse! O que mais você me viu aqui? Não está conseguindo não, filho? Conversa com o capacidade de estrutinio e comparação. Não desista nunca! Esse é um homem, é um homem de ferro, tá ficando a merda! Eu sou muito... Eu sou muito... Com dois anos. Com dois anos. Caraca, dois anos. Não, sai de novo, que l ridiculous. Meu Deus, é mole? Ele subiu sozinho, escalou. Homem-Aranha, Homem-de-Ferro, Luke e Capitão-América. Agora é descida. Então é um avião. Caralho! 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 Jesus! Caralho! Tá perto do chão! Você me deu essa lição. É assim que ela tem medo. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer alguma coisa. Nem mesmo eu. Tá bem? Tá bem. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. É galera, fica aqui a dica. Vamos valorizar cada conquista de nossas crianças para que elas possam se tornar adultos mais fortes e seguros. Valeu João Luiz. Você é o cara. Um cheiro em seu coração. Tchau. 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 Tchau.